Fala aí galera do youtube Anderson Park aqui na área trazendo para vocês aqui esponja bob esponja um herói fora d'água o Run cara é o seguinte é um joguinho do bob esponja daquele filme é um herói fora d'água de corrida então a gente vai ficar correndo aqui na pista tentando pegar umas moedas e passando pelos desafios cara então vamos lá começar a gente já pode começar comprando esse hambúrguer a gente já pode começar com ele beleza comprei então vamos lá começar o joguinho na real plancton a gente vai entrar aqui na máquina do tempo e vai começar o jogo já começando aqui com o hambúrguer foi de corrida esse jogo eita tem que desviar das coisas e pegar essas moedas a gente vai pegar oi chefei passei da máquina do tempo aqui já foi fim de jogo cara já falhei aqui beleza vou ter aqui para recomeçar voar de novo vamos ver se a gente consegue é eu não sou muito bom nesse jogo antes que é bom para que tem bastante reflexo cara aí sim ó aqui é um bônus que a gente ganha que a gente pega algumas coisas já perdi caraca peguei aqui um suguete tô voando e também o outro objetivo é o quanto mais longe você chega nesse jogo de um bônus né ea você tenta correr o mais longe o possível sem morrer né cara beleza já corri aqui mil metros já tô indo bem né bonito que a gente dizia aqui né opa dá para ele pular se abaixar e dá uma rasteira né passar para alguns obstáculos por baixo para a direita e para a esquerda bem só os comandos são esses mesmo você pula você se abaixa e você é para a direita e para a esquerda o seu objetivo é pegar as moedas e correr o mais longe possível beleza pegando aqui um canhão aqui como é que faz ah eu tenho que controlar o celular ai ah bati na bomba cara esses bônus eu não tô conseguindo pegar cara esses bônus opa achamos aqui o garoto caracol o garoto que a gente pega aí galera fala o seguinte ele deixa mais lento os os carros e algumas coisas que vem né fica mais lento jogo então isso facilita com que a gente consiga desviar de alguns obstáculos né cara fica meio lento assim tá vendo bem interessante que eu vejo aqui já correndo 2.500 km metro né não metro 2.500 metros ok vamos lá aqui que eu peguei aqui a pista que tá direita aqui né vai aparecendo pistas novas vai aparecendo obstáculos diferentes talvez carro diferente né não sei até onde aí tá batido de novo a a gente pode gastar isso aqui para continuar da onde parou galera beleza aqui um bocado já caraca que foi isso cara dei sorte demais deu um pulso abaixei deu tempo você pode pular e apertar já para baixo aqui que ele já dá a rasteira é tô indo bem ó pô desviei é realmente pegar aí tá batido de novo aqui ó isso aqui ó nossa rindo muito caracol muito rápido eu acho cada vez que a gente vai avançando os metros mais longe vai ficando mais difíceis aqui a gente consiga prosseguir né beleza pegamos a capta eu acho que já apareceu em outra fase se eu não me engano é isso mesmo parecendo aqui numa fase aqui diferente já ó passar por baixo passando por baixo é o que eu quero e deixa lento galera já deixa lento aqui a a pista justamente para você conseguir desviar dos obstáculos agora com bolsa de normal começa aqui também aqui um extrato e umas bolas de tênis cara eita caraca indo bem então bem se joga aqui é para o cara que tem bastante e aí vai contando as quilometragem bem interessante esse joguinho de balcão eu vou gastar mais seis ó beleza com esse plano cara essa picha aqui eu tô ruim cara eu gastei 16 agora caraca essa aqui tá difícil viu ou dizer se eu não tivesse aqui para gastar o estado em gaminho direto começando tudo com esse beleza a gente voltou para aquela pista lá né normal que a pista e tem esses obstáculos aqui vamos ver até onde a gente consegue chegar peguei aquele negócio aqui eu tô numa bolha a caí esse aqui só um bônus cara parece que o hambúrguer é bônus aquele canhão também é bônus eles agora estão pedindo 32 opa achei aqui o negócio aqui do planta ó isso aqui é um escudo de proteção você pode sair quebrando aqui ó enquanto tiver isso aqui tá tá de boa cara mas olha aí um monte de coisa para você desviar cara 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 tem que ter um reflexo muito bom mesmo cara nossa cara é legal joguinho assim que você começa a devolver mais a os seus reflexo caraca mal comecei já a partir de um trator essas pistas aqui da eu acho que você quer na praia cara um pouco mais difícil cara eu peguei o guerra fiquei um pouco mais lento agora dá para mim conseguir desligar de boa os bolas de três pressão mais difícil cara quero ver se tem uma velocidade bem bem mais rápida pegamos a máquina um tempo de novo a quase 8 mil metros cara 8 mil metros cara 8 mil metros volta na sua pista normal e tem um táxi tem que eu acho que tem uma uma ambulância e eita se abaixei ótimo pula beleza agora tá velocidade normal agora galera já sério caraca eita vai isso garoto a bati nossa cara é tanta coisa que o cara tá doido mano tudo é igual mesmo que o cara tá doido mano cara tem que jogar muito e memorizar eu não sei se as pistas são meio parecida ah não pensei que dava pular por cima não dá pra pular por cima do carro cara eu acho que só desses deles são mais baixos porque ele era um pouco alto e não dá pra pular por cima ó peguei um hambúrguer um bônus ó agora não sei como é que faz só para mexer o celular sei que ele caiu e voltou aí também irmão daí eu não tinha nem como passar aí não cara não tinha nem como passar não vamos lá pegar o que peguei o que peguei o Gary de novo fechou mais lento agora dá para me desviar né olha com o Gary o Gary ajuda muito hein galera o Gary aqui para poder avançar um pouco mais tá de boa beleza 10 metros 10 mil metros olha ok show e vamos lá vamos lá a gente tá indo bem e beleza tudo abaixo ótimo lado lado aqui ó sobe eita lado isso ainda bem quando a gente pula dá para a gente jogar ele para a direita ou para a esquerda ele não há mesmo ele consegue ir para o lado cara lá não há mesmo eita baixa 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 eita nossa esse aqui foi top agora esse aqui foi massa viu isso aqui foi massa aí tem um negócio ali meu que não deu para mim nem veio direito cara mas foi legal foi legal essa aqui nossa tá ligando mesmo agora cara sério na hora que eu tô gravando ok vamos lá ainda bem que eu peguei o ponto aqui mano só ia me distrair aqui com essa ligação aqui cara 12 metros 12 mil metros galera ó e também usei aquelas paradinhas lá bati de novo usando tudo isso aqui ó que dá para a gente continuar né beleza ótimo mas tirando isso cara eu tô me garantindo hein é a primeira vez testando esse jogo aqui de One sou muito fã desses jogos não mas eu testo aqui porque é do Bob Esponja bem legal achei interessante e vim testar aqui minhas os reflexões das habilidades né eita agora essa pista aqui é doideira cara os carros aí ó parece aqueles carro do do Mad Max cara tá tudo equipado de que o x-t metal cara quem já jogou o x-t metal cara quem já jogou o x-t metal parece esse carro do x-t metal aí ó o cara achou se fizesse um joguinho assim nesse estilo ó os carros aí desse aí do Bob Esponja e os personagens do Bob Esponja né usando é lutando com os carros, os carros pegando armas que escolher e os carros top, um jogo assim, um carro bem legal mesmo ok eu acho que cada vez mais que continuar avançando vai ficar mais difícil mais complicado a velocidade cara olha aí caraca meu irmão bati de novo aqui cara bati de novo é galera cheguei aqui a 14.137 metros né tem metros né quilômetros mas vai 14.000 quilômetros e 134 metros cara bem lá trouxe joguinho aqui só para testar tá cara é um joguinho bem legal interessante para quem gosta desse tipo de jogo cara tá aí eu recomendo aí Bob Esponja aí para vocês aí ó um herói fora d'água é bem legal mesmo cara então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreva se não for inscrito valeu a todos até a próxima e fui